Nesse final de semana, Picos e região registrou um final de semana violento, tanto nas estradas com acidentes, como também tentativa de homicídio. Sim, aqui na cidade de Picos, na zona rural do município, foi registrado uma tentativa de homicídio. Um homem teria esfaqueado o próprio companheiro. Ao vivo, quem vai trazer os detalhes para a gente, direto da rua, é a nossa equipe de reportagem. Júlia Borges já está aqui posicionada ao vivo comigo no telão do Notícia de Picos, falando direto da central de flagrantes da cidade. Olá, Júlia. Excelente início de semana para você, minha amiga. Bom dia. Olá, Clebson. Bom dia. Ótimo início de semana para você e para todos que estão acompanhando o Notícia de Picos. Clebson, o Major Felipe, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui de Picos, informou, através das redes sociais, que uma equipe da Força Tática foi acionada para ajudar nas buscas por um homem suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio companheiro. Esse homem teria desferido uma facada na região do peito esquerdo da vítima, que está internada na UTI do Hospital Regional Justino Luiz. A equipe foi até o local onde informaram que esse homem estaria escondido, mas não o encontrou nesse local. Então, os policiais resolveram ir até a residência, o local onde ocorreu o crime, e encontraram o suspeito nessa residência onde ele morava com o companheiro. Ele estava portando uma faca do tipo peixeira, estava cozinhando e foi encontrado com ele uma mochila e dentro dessa mochila estavam itens de higiene pessoal. O homem foi preso, foi trazido aqui para a central de flagrantes da Polícia Civil, onde deve ficar à disposição da Justiça. Clebson.